Oi, Cláudia! Hoje eu vou te contar como fazer um presente especial para o Dia das Mães com muito amor e carinho, né? Seguindo a linguagem aqui da nossa decoração especial no seu cenário. Olha só, a gente teve a ideia de fazer esse cartão para você presentear a mamãe ainda assim, olha. Com esses detalhes de flores que é super fácil de fazer. Vamos para o passo a passo. Primeiro você pode pegar uma carculina branca. Eu cortei ela 40 por 40, dobrei ao meio, em formato de cartão mesmo. Você pode dobrar na lateral, tá bom? Aí a gente pega uma outra carculina. Esse aqui é um color set, eu escolhi por conta de combinar com as cores aqui do programa. Mas você pode escolher qualquer outro cartão, outro papel que você queira da sua cor favorita, tá? Recorta um coração. Gente, é super fácil, olha. Dobra, faz o desenho, recorta e abre. Pode separar, porque depois nós vamos colar aqui nesta cartolina, tá bom? Agora, com outros papéis coloridos, o que nós vamos fazer? Um caracol e recortar. Então você desenha o caracol e recorta ele em vários tamanhos, tá bom? Pode soltar a criatividade, gente. Olha, desde ele bem pequenininho até ele maiorzão. E aí a gente vai recortar e depois vamos enrolar ele de fora para dentro para criar essas rosas. Então você vai enrolando. Então, vamos formar essas rosinhas. Olha só que graça que fica, tá vendo? Tem de todos os tamanhos. E aí é só pegar uma cola quente, uma cola tradicional que você tem em casa. E posicionando aqui no seu coração até formar esse coração repleto aqui de rosas. Olha que charme que fica, gente. E aí você cola ele naquela primeira cartolina que a gente fez antes. E pronto, tá? Incrível para arrasar, né? Para presentear a sua mãe. Claro, para dar aquele detalhe especial. Você pode pegar uma pinta de sisal e ainda dar um laço. Agora, com certeza, você vai passar um momento mais especial aí com a sua mãe. Fazendo um almoço, um jantar gostoso, não é? Então, para deixar a mesa ainda mais bonita com esse clima de flores que toda mãe adora. Que tal a gente fazer uma dobra de guardanapo que fica bem charmosa. Olha só, a ideia aqui é criar essa rosa que também contrasta com o prato. Então, aqui a gente colocou ela no tom cor de rosa e no vermelho. E o que é mais legal é que você pode pegar folhinhas também no seu jardim. Essa aqui é artificial, mas você pode pegar qualquer outra e colocar para ficar bem charmosa. Vou ensinar como é que faz essa dota, olha. Então, pega o guardanapo de pano tradicional. Deixa eu tirar essas folhas baixinhas. Para a gente ter mais, vamos. Prontinho. Dobra de bico para você quase até a ponta, tá? Vamos enrolando. Vai enrolando até chegar praticamente em palco. Aqui assim, olha. Vira de frente para você e enrola esta pontinha até chegar ao final. Então, a gente vai enrolando. Deixa bem justinho que é para não soltar, tá? Olha que simples. Aqui fica super charmoso, gente. Agora aqui tem que prestar atenção que para não soltar, você tem que prender esta pontinha lá dentro. Agora que está preso, as duas pontinhas do começo, você vai puxar uma para cada lado. Faça assim, olha. Puxou. E virou ao contrário. Está feita a nossa roda. E aí, claro, que quando você quiser, você coloca no seu guardanapo e coloca aquelas folhinhas para enfeitar. Pode usar, então, ela toda solta ou com uma folhinha. Incrível, não é mesmo? É, essa é a nossa dica, então, para você arrasar no Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.